E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre mercado de envios Flex. É isso mesmo, tá? Em 2018 foi falado sobre o Flex num evento, mas nada foi feito. E esse ano o Flex começou e nós vamos tirar as dúvidas de vocês, esclarecer o que está acontecendo e o que mudou na semana passada. Então, se você já tinha visto algo, fica aqui. Se você não foi no nosso evento, você não viu. E se você não participou do webinário que o Augusto Speerfeld fez sobre Flex também, você não sabe das novidades e do que mudou. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, falando de mercado de envios Flex, mas antes disso, não posso esquecer de te falar que dia 12 de novembro a gente vai abrir a última turma do ano do Alta Performance. Então, se você ainda não se inscreveu para a fila de espera, a gente só vai avisar para as pessoas que estiverem inscritas na lista. Então o link está aqui embaixo para você ser avisado. Tem evento presencial no final do ano, um monte de coisa que vai rolar só para a galera do Performance. Mas vamos lá, falando agora sobre, tá certo? Falando sobre mercado de envios Flex. No ano passado, falou-se sobre o Flex no evento, eu estou com uma caderninha aqui, que eu anotei as informações para eu não esquecer, tá certo? Para não terminar o vídeo e falar, meu, esqueci de falar tal coisa. Importante, pode ser que eu esqueça alguma coisa, porque é um serviço muito novo. Embora o Mercado Livre tenha anunciado esse serviço no ano passado, o serviço só começou a ser realmente executado esse ano e agora passou pela sua primeira melhoria, a sua primeira etapa de melhoria. Como todo serviço novo, ele começa, ele tem vários pontos que são identificados e aí ele vai melhorando, tá certo? Beleza? Primeiro ponto, o que consiste o Flex? O Flex consiste em você ter a liberdade para fazer as suas próprias entregas do Mercado Livre, tá? Desde que o comprador selecione que ele quer receber aquele produto dentro do mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Não aparece para todos os CEPs ainda, tá bom? Então se você quiser ver como que o Flex aparece, o Beto vai botar aqui na tela agora, ele aparece assim, um flagzinho chega hoje ou chega amanhã quando você faz uma busca. Para você enxergar aí, coloque um CEP da cidade de São Paulo, pega um CEP ali do centro, um CEP da zona sul, do zona leste, qualquer um, tá? E coloca. Só não vai aparecer se o CEP for uma zona de risco, tá bom? Então vai estar excluído das entregas do Flex. Mas qual que é a ideia, tá? A ideia é que os vendedores possam ofertar uma entrega ágil e aí sim também o Mercado Livre não perca a venda daqueles compradores imediatistas, tá? Então é aquele cara que quer receber ou precisa receber o produto hoje, ele consegue. Quando ele ativa aquela opção, a busca inteira se transforma e aí que tá o jogo da relevância, aí que tá o jogo interessante do Flex, tá? A busca inteira se transforma e exibe apenas os vendedores que conseguem entregar para aquele CEP, tá? Para aquela região com o mesmo dia ou o dia seguinte. No momento que eu estou gravando este vídeo, ainda é possível, tá? Somente é possível ativar esse serviço na cidade de São Paulo capital, ok? Além, mas eu tô na Grande São Paulo 100 metros. Ainda não é possível, tá certo? Então se você tá na Grande São Paulo ou você tem que mudar o seu CEP da conta de envio do produto para um bairro aqui dentro de São Paulo, tá? Para poder ativar, mas é bom para você que não é daqui ainda, tá? Você já ficar esperto, porque quando isso for para as cidades, para as demais cidades, isso vai ter um poder muito grande de entrega e de fomentar o mercado local, de trazer cliente para a sua loja física, ao mesmo tempo de você conseguir se destacar. Por quê? Quando eu ativo o flex no meu anúncio e a pessoa ativa aquela opção de filtrar o anúncio, eu deixo de ter... Faz uma busca aí, tá? Eu fiz uma busca esses dias. Busca o Whey, que é o Whey Protein. Você vai ver que vem 70 mil resultados de busca. Quando você ativa essa flag, o resultado de busca cai para 13 opções de compra apenas, tá certo? Então, mesmo que você esteja na posição mil, você vai aparecer nas primeiras posições, tá? Uma outra vantagem, empresas muito grandes, lojas oficiais muito grandes, primeiro que tem várias que não estão na cidade de São Paulo, então ainda não estão conseguindo usar esse serviço, e outras, né? Mesmo que ativem, ela vai conseguir fazer na cidade dela. Ela não vai conseguir fazer na mesma cidade, porque a entrega mesmo dia é praticamente impossível e não vai ser o modelo, provavelmente, que eles vão adotar. Então, você que é pequeno, médio, que tem uma flexibilidade maior, consegue sair na frente, tá bom? Então, isso é interessante. Outras vantagens, e agora eu vou ao meu caderno escrito com uma letra muito bonita, ó. Quase uma psicografia aqui, mas vamos lá, tá? Uma das vantagens do Flex, dinheiro em 48 horas. Eu vou explicar o fluxo da entrega, tá? Mas o seu dinheiro libera em 48 horas após a entrega. E essa necessidade surgiu, tá? Justamente pra poder continuar tendo relevância do mercado envio nos anúncios e ter a rastreabilidade das entregas que são feitas por nós, vendedores. Então, antigamente, a gente não conseguiria receber rápido. Quem faz entrega e retirada no local e etc., sabe que você não recebe o dinheiro tão rápido quando receberia com o mercado envio. E dessa forma ele cai nas 48 horas, tá? Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho mais longo. Se você estiver com preguiça, não tem problema nenhum. Seu concorrente não vai ter preguiça e ele vai ficar assistindo, tá? E eu preciso que você abra a sua cabeça. Independente do que você acha ou não, escuta aí. Porque sempre tem alguém que quer fazer. E o cara que quer fazer, ele pode ser o seu concorrente, tá? Entrega no mesmo dia ou dia seguinte. Você escolhe o que você vai fazer, tá? Eu prometo entrega pro mesmo dia ou pro dia seguinte. Depois tem um tira dúvidas aqui no final, que eu separei as principais dúvidas que surgiram no evento, tá? Subsídio de até 50% no frete grátis. E eu vou explicar essa conta um pouquinho mais pra frente, tá? Nos pedidos acima de R$120, certo? Tem que ter reputação amarela ou superior, beleza? Se não, tchau, não consegue. Ativação pelo anúncio ou pelas configurações de conta. Então, você tem a opção de ativar um anúncio individual ou de você ativar a conta inteira. Eu recomendo que você faça ativação por anúncio individual. Até porque depois que você ativa na conta inteira, todo anúncio novo seu, ele vai cair no flex. Tá? Então, você consegue fazer ativação. Vou falar um pouquinho mais pra frente como é que faz essa ativação, tá? Ah, não, vou falar agora mesmo. Eu já tinha separado falar agora, tá? Pra você ativar em anúncio pontual, você entra no seu anúncio, alterar anúncio, acima da opção de mercado envios ali, onde você põe frete grátis ou não, etc., vai ter ativar entrega mesmo dia. Se você colocar essa opção, ele vai te jogar pra um termo de aceite, pra uma tela de configuração, aí você já configura e ativou só esse anúncio. E aí, se você quer ativar outros, você vai entrar nos outros e vai fazer o mesmo processo de ativação. Se você quiser ativar pela sua conta, você vai lá em configurações de conta, vai ter lá ativar entrega no mesmo dia. Lembrando que o seu CEP tem que ser da cidade de São Paulo, tem um Tira Dúvidas no final aí, se não tiver aparecendo pra você na cidade de São Paulo, tá? Configurações, tá? Quais configurações que você vai fazer? Você vai selecionar se é mesmo dia ou não, você vai selecionar um horário de corte, então, além, eu só consigo entregar no mesmo dia, lembrando que mesmo dia é até 11h59, desde que o seu cliente aceite receber, né? A portaria do prévio aceite receber, etc., é até às 11h59, tá? O importante é a comunicação com o cliente. E quantidade de pedidos por dia. Qual que é a sua faixa de corte? Eu não consigo processar mais do que 30 pedidos dessa forma por dia dentro da minha empresa. Então, deu 30, ele vai começar a ativar envio amanhã pra você automaticamente, ele vai mostrar já o entrega amanhã, chega amanhã pro comprador, tá? Essa questão do horário de corte, muitas pessoas ativam no horário mais cômodo, até meio-dia. Então, a gente tem uma grande quantidade de sellers ativos até meio-dia e baixíssima quantidade de sellers até 3h da tarde. E aí, o que acontece é que você, às vezes, tá ativando no horário que seus concorrentes todos estão ativando. Então, faça esse teste aí nos produtos que você quer ativar. E se você quer saber se tem alguém ativo pro horário que você tá pensando, é só fazer uma busca com o CEP. Certo? Beleza? É... 15 zonas, então, essa aqui foi uma mudança. Eles começaram com 6 zonas. Isso era muito pouco pra cidade de São Paulo. A gente tem zonas aí com mais de 40km. Então, é impossível, né? 40km de São Paulo dá 2h pra andar aí no mínimo. Então, eles particionaram novamente. Roberto vai pôr na tela aqui de novo. Então, Betinho vai puxar na tela. Então, eles particionaram em 15 zonas. Então, dividiram a leste em algumas zonas, a sua em algumas zonas, norte e tal, etc. Então, agora tá dividido e você vai ter a sua zona específica. Você vai ter as zonas que estão ao seu redor, que são as zonas que fazem divisa com a sua zona. Tá? Então, o que tiver encostado com a sua zona é considerado uma zona próxima. E o que tiver, não tiver encostado com você é considerado a terceira tabela, que é uma zona mais distante. Tá bom? Você pode ativar pra zona que você quiser. Tem sellers ativando, por exemplo, a empresa é numa região, eles moram em outra, eles estão ativando a região da empresa, a outra região que ele mora e na volta pra casa, ele vai fazendo a entrega que seria da região dele. Tá? Então, esse é um caminho. As regiões com maior demanda, tá? Levantadas pelo próprio Mercado Livre. Região Centro, Leste 1, que tá no mapa, Sul 3, Sul 1, Oeste 1, Sul 2 e Norte 1. Não quer dizer que as outras regiões não tenham demanda, ok? Mas quer dizer que essas são as regiões com maiores demandas. Demandas. Perdão. Tá. No frete grátis, acima de R$120, a gente normalmente repassa o valor do frete, então tá lá na minha categoria, é R$30 de frete, eu vou lá, repasso esse frete, qual a vantagem do flex? Você não vai pagar nada do frete pro Mercado Livre, tá? Então, isso aí incrementa a sua margem, certo? Já era um preço que você conseguia vender. E além disso, eles vão te dar metade do que eles te dariam num frete flex normal. Então, além de eu ficar lá com, ah, digamos, ali, eu tenho subsídio de 50%, então eles me cobrariam 15 ali, então eu coloco ali R$18,00 em cima do produto. Então, você recebe esses 18 produtos, que é o que é normal você embutir, só que antes ia pro Mercado Livre, agora vem do seu bolso, tá? E além disso, você ganha R$4,45 pra entrega na mesma zona, R$6,95 pras zonas que fazem de vida, e R$7,95 pras zonas mais distantes. Lembrando que isto é 50% do seu frete, tá? Do frete que você receberia. Uma outra mudança que aconteceu, não sei se vocês lembram, era acho que R$7,90, R$8,90, aí mudava de R$1 por zona. Ficava horrível, né? A gente não conseguia fazer entrega. Então, agora, pra entregar na mesma zona, foi pra R$8,90, R$13,90 pras zonas que fazem divisas com você, tá certo? E R$15,90 pras zonas um pouquinho mais distantes. Já existem sellers fazendo parceria. Então, o seller, às vezes, tem um serviço de entrega, ele conversa com outros vendedores, são amigos e tal, e aí ele faz uma coleta nos caras e faz a entrega, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Mercado Livre fechou parcerias de envio. São empresas que já sabem como o sistema funciona, já foram treinadas e estão preparados pra atender. A negociação de tabela é feita por você com eles, tá? Mas eles já sabem do serviço, já conhecem os motoboys, já vão ter os aplicativos instalados e tudo mais pra poder te atender. São essas daqui da tela. Então, Roberto, agora hoje eu vou testar se o Beto assiste o vídeo todo, hein? Vamos lá. Qual que é o fluxo, tá? O pedido vai entrar, ele vai entrar com uma flag, que ele é do Flex ali, entrega mesmo o dia. Você vai selecionar o pedido, sai uma etiqueta e aí no aplicativo de entrega, tá? Existe um aplicativo de entrega. Essa etiqueta é escaneada, ela entra, você pode ter várias etiquetas sendo iniciadas as rotas, mas aí ela entra numa sequência pra você fazer as entregas. E aí você seleciona, eu vou entregar essa agora, vai pra rota fazer a entrega, faz a entrega, quando você chegou, procurou a pessoa, ela vai assinar no teu próprio telefone, uma assinatura com o dedo, né? Como já funciona aí com algumas transportadoras em São Paulo, e você vai dar como entregue aquela venda, tá certo? Quais são os pontos muito importantes? Entender quem tá recebendo, né? Se for a pessoa, ver se o endereço tá correto, se quem tá recebendo é realmente o recebedor, a pessoa que comprou, tá? Outro ponto, você consegue criar e remanejar as rotas, então você consegue ajustar as rotas, as entregas por rota, e quando clica, já abre o aplicativo, tá? De GPS aí, pra você se localizar. As parcerias, eu já falei. Agora vamos às nossas dúvidas principais, tá? O prestador de serviço, ele precisa logar na minha conta? Não, tá? O Motoboy, ou qualquer prestador de serviço que for fazer essa entrega pra você, ele precisa ter uma conta no Mercado Livre. Então ele tem que ter cadastrado o CPF ou o CNPJ dele no Mercado Livre, Mercado Pago, pode ser uma conta até como comprador. Por quê? Porque o aplicativo de entrega é outro aplicativo. Então ali ele vai fazer o login na conta dele, ele é um entregador, entendeu? E aí ele vai escanear a tua etiqueta, e ele não tem acesso à tua conta, ele não saca seu dinheiro, ele não faz nada disso, tá? Você pode enviar um anúncio novo ou um anúncio com vendas, isso fica a teu critério, tá? Além, não é suficiente R$8,90 pra eu entregar o meu produto. Eu posso pôr um pouquinho mais caro? Sim, cara. Porque quem quer comprar no mesmo dia e receber no mesmo dia, às vezes vai aceitar pagar R$5, R$10 mais caro. Então para de ficar reclamando, velho. Tem a galera que fica, é, mas o dinheiro não é suficiente. E aí o concorrente tá lá até babi. Aí o concorrente tá lá, colocou R$10 mais caro e tá vendendo e você não tá vendendo. Por quê? Porque as pessoas querem receber no mesmo dia. Então quando você quer algo com urgência, você tá disposto a pagar muitas vezes, tá? Então mesmo que o dinheiro não seja suficiente, calcula direitinho, bota na margem e faz o teste. E aí você, pra não tirar um anúncio que você já vende muito, faz um anúncio novo e sobe ele no Flex, tá? Porque não interessa a relevância na quantidade de venda. Quando a pessoa selecionar chega hoje, ele vai puxar o anúncio mesmo que ele não tenha venda nenhuma. Mesmo que tua conta faça 10 vendas por mês, tá certo? Se você tiver a reputação verde, já era, vai te trazer, tá? Beleza? Aqui o valor não é suficiente, já falei. Tem como ativar só por produto? Sim, como eu já falei anteriormente, você pode ativar só por produto. Aí uma outra coisa que o pessoal perguntou e ainda não é possível, tá? Se existe prazo diferente, né? E ativação diferente por anúncio. Por exemplo, esse produto é grande, eu tenho capacidade de fazer só 10 entregas dele por dia. Ah, esse produto eu não posso levar pra zona norte que eu não consigo. Ah, eu não consigo processar mais do que 10 desse anúncio. Não. No início você vai ter que fazer um geral porque ainda não tem, tá? Então a gente passou pela primeira fase de evolução do projeto, tá certo? Então ainda não tem como fazer fluxos diferentes por anúncio ou por produto, etc. Tá? Então o que eu recomendo é que você efetivamente ative, ative na sua região, coloca ali 10 pedidos por dia, começa a sentir, vai lá, depois você começa a fazer as suas parcerias necessárias, então começa a entender se tem a demanda. Pra quem tem loja física, uma entrega na sua própria região é do caramba, porque você pode inclusive falar, ôi, eu sou fulano da loja que fica aqui na rua de trás, na rua Nossa Senhora da Avenida Nossa Senhora do Sabará, número tal, é só subir, ir lá, entendeu? Então isso daí é muito bom, tá? Meu CEP não aparece ou não ativou ou o que que não foi aprovado, o que que pode estar acontecendo, tá? Eles não estão ainda aceitando todos os sellers, eu vou deixar no final aqui um link pra você pedir uma ativação, que é um formulário que ficou no nosso evento e eles usaram no webinário também, tá? Mas assim, eles não estão ativando todos os CEPs ainda, é um projeto beta sendo acelerado agora, mas também existem zonas que eles identificaram como zonas de risco em São Paulo. E aí pra não ter risco nem pro vendedor e nem pro comprador, teoricamente essas zonas não podem ser ativadas, tá? Ale, mas eu moro ali, eu tô ali, eu quero fazer entrega naquela região, eu tô dizendo que eu quero, ainda não é possível, tá certo? Vale a conversa, vale ir lá e deixar sua opinião, vale ir lá e falar, expressar sua necessidade pro pessoal do Flex, mas ainda não é possível, por uma questão até de segurança. Mas Ale, não ativou na minha região, a casa da minha sogra é um bairro do lado aqui, posso colocar? Pode, a única coisa, se você botar o endereço de lá, as suas encomendas vão voltar pra lá, a sua postagem em São Paulo vai ser feita normal, a sua agência vai conseguir levar, não vai mudar nada, tá? Então não vai mudar nada. Ale, mas é coletas, e aí? Vão coletar na sua sogra. Então começa a pensar nessa questão, tá? E se tem pro interior? Ainda não, tá? O projeto, ele é um beta ainda, eu chamo de beta porque não tá escalado totalmente, eles estão fazendo melhorias, então ainda não saiu pro interior. Mas no meu ver, isso é uma questão de um tempo muito curto, porque se eles mapearem São Paulo, isso funcionar pra São Paulo, já já, o Augusto comentou que pra 2020, começo de 2020, deve abrir Grande São Paulo, e depois de Grande São Paulo, pra eles ativarem qualquer cidade do Brasil, é muito simples, desde que eles mapeiem a região, e acabou, tá certo? Então acredito muito nesse projeto, acredito muito nisso, se você ficou até o final, você vai ouvir agora, tá? Isso está dentro dos planos de mentoria dos nossos mentorados, ativação do Flex pra quem é de São Paulo, tá? Porque ele vai conseguir na Black Friday, ter uma entrega no mesmo dia, sexta-feira, ele vai conseguir ter uma entrega no mesmo dia pra São Paulo, então isso vai fazer com que ele ganhe posicionamento, isso vai fazer com que ele bata as ofertas de Fulfillment, vai fazer com que ele bata as ofertas efetivamente que estão de lojas oficiais, e um adendo, tá? O anúncio que está no Fulfillment não deve ser enviado ao Flex, o Fulfillment ainda não está preparado pra fazer entrega mesmo o dia, por quê? Porque fica em Cajamara e Louveira, então não é simples assim, então, ah, mas e aí, o que eu faço? Sobe um anúncio novo, ativa o Flex nele, tá bom? Então, é isso aí, um grande abraço pra você, o link tá aqui embaixo também pra vocês ativarem o Flex, uou, bati no fio, fiz uma doideira aqui, mas é a empolgação, valeu! Tchau! 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 Tchau!